Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Raio X Preditivo. Aqui só conteúdo relevante, conteúdo broca funda para quem quer arrancar dinheiro do mercado, beleza? Se é novo por aqui, se inscreva, ative o sino de notificação para ficar antenado com todos os vídeos que postamos aqui, tá certo? Olha lá, essa semana, na quinta-feira, eu quero mostrar para vocês o porquê o método Raio X Preditivo é preditivo. Essa palavra diferente, a gente consegue prever os movimentos futuros do mercado. E eu quero provar para vocês o porquê, então, Raio X Preditivo. Bora lá! Esse aqui é o gráfico de um minuto do mini índice. Inclusive, eu postei esse caso aqui lá no meu feed. Vários alunos entraram nessa operação. Dá uma olhadinha aí nos comentários dos alunos que também pegaram esse trade. Posnei, exatamente, exatamente a leitura que você fez aí foi exatamente o que eu fiz. Eu tracei o retângulo no range lá, ele rompeu o range, não tinha fluxo comprador, começou a despencar. Aí eu fechei ele com 700 pontos, depois fiz o ABC e fiz mais outra entrada. Acho que entrou mais 150, 180 pontos. Fiquei meio em receio deles dar um repique, né? Aí eu finalizei, estava com cinco contratos. Muito obrigado, cara. Gratidão mesmo. Viu só que legal? Alunos operando, também fazendo essa leitura preditiva. Olha só, o que estava acontecendo? Se a gente tirar todos os indicadores da tela, eu não teria a menor ideia em entender que aqui o mercado deveria começar a cair. O mercado vinha subindo, vinha fazendo um zigue-zague ascendente. Porém, aqui em cima já nos deu sinal de fraqueza. Gente, aqui está um gráfico limpo, só o histórico do preço, sem nenhum indicador range preditivo. Agora eu vou inserir aqui, então, o indicador Satus Bar, que colore as barrinhas de acordo com o volume e o Satus Force Histograma. Muito bem, esse histograma aqui é todo o volume somado desse movimento de alta aqui. Então ele pega o volume, barra por barra, e vai somando, e vai somando, e vai montando esse histograma. Então olha só o combustível que foi injetado no mercado durante esse movimento de alta. Lembrando, preste muita atenção, que volume é o combustível que movimenta o mercado. Então o mercado chegou até aqui em cima, até aqui em cima, com esse combustível aqui. Bom, recuou, tentou ir de novo, cadê o combustível? Olha lá, pouquíssimo combustível sendo injetado no mercado. Tentou ir outras vezes, mais uma vez tentou subir de novo. Cadê o volume? Cadê o combustível para fazer o mercado continuar subindo? Opa, um grande sinal de alerta que o mercado já estava sentindo fraqueza para continuar a subir. E, através do Satus Bar, veja aqui que eu tenho um grupo de barras vermelhas e laranja. Isso significa que nesse momento aqui entrou bastante volume no mercado. Quanto mais quente for a cor, ou seja, a barra vermelha, mais volume a gente entende que foi injetado no mercado naquele momento. E bem no topo, bem no topo, a partir dali o mercado cai, o mercado faz um movimento para baixo. Depois que a gente tem aquele agrupamento de barras vermelhas e laranjas, o mercado sente, começa a cair, faz um movimento de baixo. Espera aí, se entrou bastante volume aqui, por que o mercado começou a cair? Cadê os compradores? Para levar o preço lá para cima. A gente entende aqui, então, que houve um evento chamado absorção de topo. Os compradores foram absorvidos pelos vendedores. Os vendedores começaram a vender para esses compradores. O volume aumentou bastante. Tanto é que as barras ficaram vermelhas e laranjas. Só que não deram continuidade ali no movimento de alta. Na agressão, o preço não conseguiu dar continuidade. E aí, as próximas tentativas do mercado subir foram frustrantes, porque não entrou combustível. Tentou aqui por mais vezes e o combustível foi diminuindo, foi diminuindo. Bom, logo em seguida, pessoal, nós pudemos traçar, então, um range. Um range, mercado lateral aqui. Nossos alunos já estão cansados de saber que depois de uma alta, uma absorção de topo, um range, significa distribuição. Durante esse período aqui, os big players aproveitaram para vender os seus ativos, distribuir, vender os seus ativos, beleza? Para depois vir o movimento de baixo. E aí, os alunos fizeram esses trades aqui e ganharam grana com a queda. Com a queda. Então, veja, antes da queda acontecer, nós já tínhamos sinal de fraqueza no mercado. Antes da queda acontecer, o grande trade foi aqui, o grande movimento foi aqui. E minutos antes, alguns minutos antes, a gente já tinha sinal de fraqueza. Pelo simples fato de que o mercado subiu com volumão, porém, houve aqui um movimento contrário, deixando uma turma aqui travada no topo. Quem entrou comprando aqui ficou travado. Nas outras tentativas de alta, sumiu o volume, sumiu o combustível e depois perdeu a região do range. Pou para baixo, dinheiro no bolso. Alunos do Reichs Preditivo arrancando o dinheiro do mercado. Pessoal, esse case aqui aconteceu no dia 2 de junho, uma quinta-feira. Mas não é raridade. Isso aqui acontece com muita frequência. Essa operação foi bem bonita. Eu costumo dizer que é um print de apostila, né? A gente podia printar isso aqui e colocar uma apostila justamente para ensinar aos nossos alunos o que é uma falta de demanda quando o mercado está subindo. Parou de ter demanda, parou de ter volume, parou de entrar combustível no mercado. É um trade lindo, bonito, de apostila. Dá para enquadrar isso aqui de tão bonito que ficou essa operação. Mas operações assim acontecem quase que diariamente. E aí, é claro, nós surfamos esses movimentos. Esse aqui foi a falta de demanda, o mercado subindo lá, sentindo fraqueza no topo. Mas pode acontecer o contrário também. O mercado está caindo com bastante volume. Histogramas vermelhos, muito volume na queda. Depois ele já não tem mais tanta força vendedora assim. Seca a oferta, o mercado tem uma diminuição na oferta. Faz um rangezinho e começa a subir ali. A gente vai comprar, é claro, para depois vender a um preço maior. Beleza? Beleza, esse trade aqui é o trade purinho do raio-x preditivo, né? Raio-x preditivo na veia. Se a gente tirar aqui da tela os indicadores do raio-x preditivo, veja que nós ficamos vendados. A gente não tem nenhuma ideia de que aqui em cima, essas tentativas do mercado continuar subindo, né? Teria um pouco combustível. A gente não tem essa informação. Até mesmo se inserir um gráfico de volume convencional, essa situação aqui eu não vou conseguir identificar através de um gráfico de volume convencional. Olha só o movimento de alta acontecendo, até com um baixo volume, né? Depois lá em cima as barras vermelhas e laranjas, né? Tem volumão, por isso que elas ficaram vermelhas e laranjas. Mas depois os próximos movimentos frustrados aqui, com pouco volume, você não consegue enxergar claramente que diminuiu a demanda, que diminuiu o volume, né? Não dá para ver. O indicador SatosForce Histograma vai deixar muito claro, visualmente, ele é muito fácil de enxergar que houve uma diminuição na demanda, que o mercado está sem volume para continuar subindo. Está lá. Olha que fácil de enxergar aqui através dos histogramas. Histograma grandão, depois histograma pequeno, histograma menor ainda, histograma menor ainda. Os azuis, os azuis, que são os histogramas dos movimentos de alta, né? O primeiro movimento está aqui, que corresponde ao histograma, depois cadê? Só foi diminuindo, só foi diminuindo. E aí, sem volume, sem combustível, não há sustentação profissional para o mercado continuar subindo. Os big players já não queriam mais fazer o mercado subir. Sem sustentação profissional, movimento de queda à vista, e o mercado vai lá e cai 800 pontos rapidinho, e os nossos alunos arrancam o dinheiro do mercado. Bora lá, aqui na descrição do vídeo tem um link para você mandar um WhatsApp para a gente. Poxa, Zane, queria conhecer o treinamento de vocês, queria saber, queria ter acesso a essas ferramentas, a esses indicadores. Aqui na descrição do vídeo tem o link de um WhatsApp. Podem chamar, vocês vão falar com o Carlão. Sabe o Carlão que está aqui toda terça-feira na nossa live? Pois bem, ele vai falar com você, basta você entrar em contato com ele através do link do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Bora lá ter acesso aos conteúdos e a essas ferramentas, beleza? Vai te colocar à frente de milhares e milhares de pessoas. Tamo junto, um abraço, e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho